A Costa do Sol e a Liga Desportiva de Maputo disputam o milhão de meticais do milionário torneio top 8 uma vila boy em futebol. A final está marcado para as 17 horas de domingo no estádio nacional do Zimpeto em Maputo. Antes desta partida, o ferroviário de Maputo e o Can discutem o terceiro lugar às 14 horas no mesmo local.